e vender, bom, Nádia, ai, mas eu vou ter que fazer um curso de vendas, ai, eu vou ter que vender, ai, que coisa chata, eu não consigo, eu não quero, eu não tenho, gente, claro que você tem, você já nasceu vendendo, você nasce negociando com a tua mãe lá na barriga, mãe, já nasceu pedindo mamar, isso já é negociação, isso já é vender, quando você chora no berço, você já tá pedindo alguma coisa, sua mãe tem que ir lá dar mamadeira pra você, então não venha com churumelas, essa conversa de que, ai, não sou vendedor, não tenho jeito pra isso, ai, não gosto, entendo, se você não gosta, ok, ai você vai contratar um agente, uma pessoa pra fazer pra você, uma pessoa que te ajude, porém, gente, essa coisa da venda, da negociação, tá na gente, é só apertar o botãozinho, tá ali, e isso, gente, eu também ensino dentro do curso, tem um módulo de marketing que eu falo sobre tudo isso, porque não é você vender, você não vai precisar vender nada, você vai precisar negociar, cara, negociar valor, negociar prazo, enfim, você vai precisar ter habilidades ali de negociação, e isso você já tem, porque você já nasceu assim, não existe um melhor negociador do que um bebê, do que uma criança que não sabe falar, tem que chorar, né, né, aponta com o dedo, pede, faz birra, deita no chão, enfim, isso é habilidade de negociação, e você não pode negar que você tem, porque você foi beber, você andou, você teve dificuldades, então isso tá em você, basta que você desenvolva isso, desenvolver essa habilidade é super fácil, gente, tem o meu curso, tem vários tutoriais na internet de como fazer, tem vários cursos online, tem ebook gratuito, tem material a dar com rodo no YouTube, pra você buscar entender como é que funciona essa dinâmica, vamos trabalhar programação neurolinguística, vamos usar gatilhos mentais, vamos se, vamos se prover de armas pra você conseguir vender o teu produto, gente, vender o teu peixe, vender tua marca, vender você, vender tua voz, ok? Então isso é o básico da venda, não é, ai, vou ter que fazer MBA em vendas, nada disso, gente, você vai ter que saber o básico pra você realmente negociar o teu trabalho e se valorizar, ok?